E aí, é que é? Acho que você tá bêbado, você não viu isso aí? Vamos! Ô cabra, porco, cara! Acho que você tá bêbado, você é louco aí! Báloco, tu não molhou ali! Ah, e eu comprei essa bosta parafuso! Báloco, isso aqui nós vamos ter que trocar! Eu comprei esse diabo, não esqueci tudo! Eu esqueci tudo! Se não, eu não tive tempo, senhor! Onde é que tá? Então nós vamos ter que trocar isso aí! Não dá pra fazer esse caisson! Deixa que eu vou aí transar, mano! Abração e curta! Não tem energia nem me arreglar! Tá puxa! Vamos lá, vamos! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau 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 Nem existia Google Maps Não tem, não tem Mas eu vou mandar um abraço Pra um gurizinho aqui Olha, se eu não mandar um abraço Eu não sei onde é que esse guri Achou meu O meu WhatsApp Eu gosto Vai bater a égua agora Fico olhar aqui João Manuel João Manuel Manoel João, quem disse meu pai Abraço pra ti, gurifera Lá de O que eu te falei, lá de Me convidaram Nós vamos passar lá em General Câmara Mas eu não vou Mas eu não vou conseguir Não vou conseguir aí Joãozinho Não vou conseguir porque É bem no final de semana do duelo do Tosi Tá no mesmo? E outra que se não tivesse o duelo do Tosi Nós ia pro Pinhal Vai, vai ter uma festa Não, mas não deixa o João em terceiro lugar Nós ia pro dele deixar o Pinhal É, nós ia pro Preparo o laço da inscrição de número 51 até a 60 A 51 a 60 Preparo o laço Inscrição de número 51 O laço do Neber Machado 52 e a Prijo da Rosa 53 é Volnei Barbosa 54 é Miriam Macedo 55 é Onso Moraes 56 é Tadeu Pinto 57 é Dival Machado 58 é Érico Cabral 59 é Elmo Duarte 60 A Prijo da Rosa É esse que eu tenho pra trabalhar É esse que eu tenho pra trabalhar Aqui na Ponta do Red Vamos chegando com o passo Acorda quem trabalha Produtores aqui embaixo É Seca do Iveluz É o Tio Zeca que vem chegando Na Porta do Red Tira 51 até a número 60 No pé da Flanilha E começa a mexer com vocês É nessa volta É nessa volta Começa a mexer com vocês Trabalhar com o Tio Zeca E a Ponte do Zeca Na pega do boi Preparo também o Tavi Do Papo Xanardi É os campeões que vão chegando 41 batendo o portão Agora tem um batendo o portão Vai trazer na volta de nação Vai carregando a Porta do Red E que vem fazendo esse grande torneio Vai Fabio Xanardi Na boca do Cacau Tá bom na palinha E o Zeca é o primeiro que volta É o primeiro que volta Carregando a panela Tudo bem gurizada Aqui no parque da Vila Oliva Tudo bom? Vamos meter um lacinho doador Vamos lá, vamos lá, vamos lá Trouxe a amora aí, ó, agachada pra manter o ritmo. O barulho da caixa de som, das coisas, do boi do barulho. Ela sai meio, ela começa a alinhar o boi mais instinto ali, mas a John tem que se encarnar nela pra ela. Bom, tem que se encarnar pra alinhar, né? O barulho da caixa de som, das coisas, do boi do barulho. Cada canto da sala, e a velha gaita baguala, num vaneirão paxolento, fazendo acompanhamento do turumbamba de bar. É a China que se escavela, redemonhando na porta. E Chiru, da guampa torta que vem direito à janela, num grito de toda a goela num berreiro alucinante. O índio que não se...